Eeeeh Caiu Ele caiu viu Bom, a gente tem o troféu Claudião O que é o Claudião? Explica pro pessoal de casa Sucesso no Brasil inteiro No Brasil inteiro Que é quem faz mais errado, que no caso sou eu E eu passei um pouquinho disso pra eles Só que muitos deles já vieram sabendo Eu comecei a cobrir o brasileiro de motocross Principalmente o Campano, que eu chamo ele Carinhosamente de Claudio Campano Não é Carlos Campano, é Claudio Campano Que é todo durão Nossa, o Claudião tá aí Aí a brincadeira saiu do brasileiro de motocross Foi espalhando e hoje estou do lugar que eu vou Ninguém me chama de Thiago mais, só de Claudião Vai ganhar um grau e abre Fez uma curva apontando a renda Vim Vim A Lidia errou A Lidia errou Não, não jode, esse talento que nós temos é único, não é qualquer um de nós. Bem consciente, bem consciente. Hoje vamos fechar com chave de hora. Boa noite! Opa! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.